De maneira, eu considero uma brincadeira, que eu achava que eu ia perder dinheiro. Então, eu fiz de sociedade para o Coração de Luto. Mas como o Coração de Luto foi do Brasil, nos Estados Unidos, dando lucro sem parar, aí o povo me botou na obrigação de continuar fazendo cinema, quando o meu caso era o Teixeirinha, cantor e compositor. Esse filme, Coração de Luto, rodou a América Latina inteira. Eu tenho notícias que ele andou pelos Estados Unidos e agora, ultimamente, até pela Europa, tem cópias piratas por lá. O Coração de Luto foi da Leopoldo Som e o Motorista Sem Limites foi do Rossi, do Itacir Rossi, e depois o resto das produções foram todas do Teixeirinha. Ele produzia, ele tinha a produtora dele. Fiz o cinema sempre com o dinheiro do meu bolso. Nunca pedi nada, nem para a Embrafim, eu não pedi nada, como disseram aí. A Embrafim distribuiu o meu último filme, porque nós fizemos um acerto, uma coisa da distribuir, mas ela não me deu nada. Eu acho que foi a única produtora do Rio Grande do Sul que durante anos consecutivos teve uma produção ininterrupta, né? Eu era a P.A. e passei na frente do Cinema Vitória e tinha uma bicha de gente, quer dizer, uma fila imensa de gente para ver o filme de estreia do Teixeirinha. Aqui, esse cinema, no lançamento do Coração de Luto, eu acho que tinha gente pendurada no teto aí. E ele, cada vez que falava nesse palco aqui, o cinema vinha abaixo. A linguagem era para o grande público e ele atingia plenamente, 100%. O papel que eu fiz foi representar a infância do Teixeirinha, quando pequeno. E sempre que eu via, me emocionava, né? Porque é uma coisa que mexe com a gente. Eu fiz o papel da Mery Terezinha, quando pequena. Eu saía com eles para a turneia deles de circo, que eram grandes circos, não era assim, circos pequenos. Então, eles me levavam, me apresentavam como a Mery Terezinha pequena, o pessoal aplaudia. E se tu faltar, a professora vai ficar muito zangada com a mãe. Eu atuei o Coração de Luto. Eu fazia a Ledorina, que é a mãe do Teixeirinha. É importante trabalhar com uma pessoa que era muito ouvida, muito conceituada, um grande artista do Rio Grande do Sul. Então, passou a ser um reconhecimento muito importante quando o povo, a gente começa a sentir o cheiro do povo, pegando a arte mais de perto, tocando nos artistas. Era uma coisa fantástica. A gente ficava assim meio assustado, né? Mas, na medida em que esses filmes vão sendo desenvolvidos e que eles têm um tipo de estrutura que se repete de filme a filme, o que é típico desse cinema popular, eles começam a ser extremamente malhados, mal vistos, mal falados, inclusive não vistos. O Motorista Sem Limites foi um sucesso. Nos três primeiros meses de exibição, eu recebi de prêmio o cachê que eu paguei para o Teixeirinha. Em seu mais recente sucesso no cinema, A Quadrilha do Pernadura, Teixeirinha e sua partner, Mary Terezinha, conquistam novamente as plateias gaúchas. Divertido e emocionante, o novo filme é cheio de aventuras e maravilhosas melodias. Numa noite inesquecível no Cinema Vitória, os artistas recebem dos fãs uma saudação calorosa. Eu, em três semanas, em seis cinemas em Porto Alegre, passou por bilheteria para ver, pobre João, 119 mil pessoas, um pouquinho mais do 10% do milhão que tem em Porto Alegre. Através do filme do Teixeirinha, eu fiquei conhecido, por que não, em todo o Brasil. Bom, foram dez filmes de sucesso que eu fiz lá do Teixeirinha, e a qual eu sou muito agradecido. Foram 12 filmes, e do primeiro ao último, eu também tinha muita participação atrás das câmeras, junto com a equipe da pesada, que de vez em quando a coisa se tornava pesada, a peleia se formava, e eu ia lá para a Zimbá. A importância da existência do Teixeirinha, da obra do Teixeirinha para o cinema do Rio Grande do Sul é inegável. Com a perspectiva do tempo, a gente vê muito mais semelhanças entre o cinema que a gente faz e o cinema que o Teixeirinha fazia, mas na época a gente se via basicamente pelo contraste, era aquela coisa que a psicanálise chama da superação do pai. Não tenho dúvida que o cinema do Teixeirinha é o pai do cinema gaúcho desse período, por mais que a gente tenha tido uma relação conflituosa com esse pai. O último filme, A Filha de Emanjá, participei como ator desse filme, e ali o pai encerrou. Encerrou decepcionado com o cinema, ele mesmo dizendo que muita gente ganhou muito dinheiro com o cinema. Não, por minha conta eu não voltaria mais, porque é muito cansativo, isso aí quase me enlouqueceu, me levou um infarto.